É já este domingo que decorrem as finais da Taça de Portugal de Futsal Feminino e Masculino. A segunda vai ter uma iniciativa muito especial logo antes de começar, ou seja, antes da final masculina vamos ter Bárbara Bandeira e os caretes aqui neste palco e está tudo a postos. Eles já nos explicaram mais ou menos o que é que vai acontecer, mas eu quero saber mais, Bárbara, o que é que vai acontecer? Bem, basicamente nós vamos tentar fazer a melhor atuação que nós conseguirmos no espaço de 5 minutinhos. Estamos muito ansiosos, muito entusiasmados, acho que vai ser um momento muito especial para quem vier ver e para quem vir depois. Então quero saber também com os caretes, já sei que vai haver também um pouco de magia, se calhar algumas máscaras, o que é que vamos ver? Sim, a tradição vai chegar aqui a Gondomar, ao Pavela do Tio Gondomar e aí se vai ver aqui uma magia dos caretes. Os caretes vão estar a magia no ar, de certeza, vai ser incrível. A final vai ser, a grande final entre Sporting e Benfica, começa às 5, falta dizer, a que horas é que vocês vão entrar mais ou menos? É antes do jogo. Portanto, um pouco antes das 5, fiquem ligados, vejam Bárbara Bandeira, caretes, One Love, One Nation. É isso. One Love, One Nation.